Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu. Hoje a gente vai aprender como fazer a gravação da tela do seu iPhone com áudio. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like que é super importante. Bom, primeiramente, na tela do seu iPhone, a gente vai vir em ajustes, vou fazer uma coisa mais completa aqui para vocês. A gente vai vir em ajuste central de controle, a gente vai clicar aqui em central de controle e aqui vai ter vários apps que vem para cá, para essa telinha aqui de utilitários. Então, o que vocês têm que estar fazendo? Vocês têm que estar colocando aqui, incluindo aqui, para ficar aqui, a gravação. O meu aqui já está, está vendo? Gravação de tela, já incluí. É só vocês incluir aqui. Seleciona o que vocês querem aqui, em mais controles e joga aqui. Feito isso, vocês vão descer essa telinha aqui e vai pressionar esse botãozinho aqui, está vendo? Vocês vão pressionar esse botão e aqui vai estar fotos e e-mail. Vocês vão estar selecionando fotos e aqui a parte do microfone, vocês vão estar ativando. Ok? Depois que ativar, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, onde está escrito parar gravação, vai estar escrito iniciar gravação. Vocês fazem esse processo de iniciar a gravação. Feito isso, você já vai começar a gravar com áudio. Os seus vídeos aqui, está na tela própria do seu iPhone. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito poder ajudar vocês, de certa forma, nessa dúvida. E a gente se vê nesse mesmo canal, em uma outra super dica. Até a próxima, gente!